Servidores municipais trabalham na preparação do terreno. A equipe da Coapar Regional de Francisco Beltrão já realizou a primeira visita técnica na terraplanagem que vai receber mais de 150 casas populares, sendo o SEM em parceria com a Companhia de Habitação do Paraná Coapar e as demais através do programa próprio da Prefeitura de Chopinzinho. Neste momento é preciso deixar os terrenos prontos para as obras mais tarde. A partir desse momento, tendo esse ok da Coapar, a gente já vai partir para a etapa seguinte e que é essa discussão mais técnica exatamente do perfil das famílias que vão compor esse conjunto habitacional e também o próprio projeto arquitetônico dessas construções. São três etapas. A primeira contempla 51 unidades, a segunda 49, em parceria com a Coapar. A terceira e última etapa será feita somente pela Prefeitura, mais 53 casas. Esse programa será voltado para as famílias de maior vulnerabilidade. São para aquelas famílias que não vão se enquadrar nesse projeto da Coapar, que ela tem um padrão de renda, de perfil socioeconômico que serão atendidas. Então o objetivo nosso dessas outras 50 casas é atingir essa população que não vai ser atendida inicialmente nesse projeto da Coapar. O município tem um cadastro prévio de mais de 600 famílias que procuraram o poder público e manifestaram interesse nessas casas sociais. Os interessados devem procurar a Secretaria de Assistência Social para atualizar o cadastro. Quando nós estivermos na fase de seleção, aí nós estaremos definindo os critérios para fazer a seleção das famílias que realmente mais precisam desse benefício, que é uma habitação de baixo custo e que nós estamos viabilizando através de dois projetos. Um através de convênio com a Coapar e outro um projeto próprio para as famílias de mais baixa renda. O conjunto habitacional vai receber toda a infraestrutura necessária. Nós já melhoramos a infraestrutura do bairro do loteamento Novo Horizonte, construímos uma ponte nova de acesso, nós vamos fazer toda a infraestrutura de pavimentação, calçadas, galerias pluviais, água, energia elétrica, iluminação pública, dando uma infraestrutura digna para todas as famílias que serão beneficiadas pelo programa habitacional.